Cervejinha da pesadinha Na som das horas da manhã e eu sentado no mesmo lugar Ansiedade e paixão são duas coisas que não dá pra juntar Sente pesada, tristeza e nostalgia toma conta do meu lar Olhando sua foto mais bonita no meu celular Pensa que é fácil esquecer alguém que você tanto se apegou Lembrar do beijo, do teu abraço, seu cheiro e do seu calor Eu vou beber pra não lembrar, mas se eu beber tudo acabou Tô pior que louco e tal, tô fechado para o novo amor Eu vou beber pra não lembrar, mas se eu beber tudo acabou Tô pior que louco e tal, tô fechado para o novo amor Já são duas horas da manhã e eu sentado no mesmo lugar Ansiedade e paixão são duas coisas que não dá pra juntar Sente pesada, tristeza e nostalgia toma conta do meu lar Olhando sua foto mais bonita no meu celular Pensa que é fácil esquecer alguém que você tanto se apegou Lembrar do beijo, do teu abraço, seu cheiro e do teu calor Eu vou beber pra não lembrar, mas se eu beber tudo acabou Tô pior que louco e tal, tô fechado para o novo amor Eu vou beber pra não lembrar, mas se eu beber tudo acabou Tô pior que louco e tal, tô fechado para o novo amor Jackson Produções